E qual que é o dancinho que a gente vai fazer? É verdade! Ou a gente pode dublar o mar? Ao vivo? Não. Ah, tá, depois. Ah, entendi, eu já tava aqui. Eu não sei fazer isso não, tá? Eu nem dei a gente. Ó, mandem aí pra gente. Mandem lá no Twitter. A gente tá super ativa lá no Twitter. Ai, gente, minha orelha tá machucada aqui. É que a gente falou pouco, né? Não, era o piercing. Sim, o piercing fake. É, eu já tirei meus brincos. Eu não sei por que eu boto o brinco aqui. Ah, foi marido. Ó, mandem lá no Twitter qual reels e TikTok que vocês querem que a gente grave, tá bom? Muito obrigada! Ah, obrigada a vocês! É um grande lô! A gente falou pouco, né, gente? Não, mas é grande lô, tá? Obrigada, viu? Sério. Obrigada mesmo. Que orgulho de você. Obrigada por ter vindo. Parabéns por toda a sua história, pelo seu trabalho, por tudo. Você é impecável. Que Deus abençoe muito, 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 muito. Amém. Amém. E a gente quer você e a Luísa aqui contando as histórias. Chama, chama que a gente traz. Vai ser incrível. Obrigada, iFood! Gente, baixem o aplicativo. QR Code está na tela. Cupom pode delas 15, 15% de desconto. Não, 15 reais de desconto no primeiro pedido.